Olá, eu sou o Vitor Neno e hoje gostaria de vos apresentar um trabalho que eu fiz com o artista Manoel Filipe Pereira, que em 2012 me convidou para fotografar as suas peças. O Manoel faz um trabalho fantástico de pintura em porcelana e tem estas peças verdadeiramente espetaculares que vos estou neste momento a mostrar. Este foi um livro que Manoel Filipe Pereira fez em 2012, como já disse, um livro chamado Trinidad, em que é um trabalho de três artistas, o Peter Faust, o Manoel Filipe Pereira e o Aaron Ashrafi, penso que estarei a dizer bem. Acima de tudo, eu, acima de tudo, agradeço a imensa oportunidade que me foi dada para fotografar e para deixar, de alguma forma, imortalizadas as espécies neste livro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.